Bom dia galera, bom dia a todos os polos, bom dia a todos conectados, sejam bem-vindos a mais uma manhã de aula do nosso canal Educação, ou seja, a nossa manhã de aulas começando aí com geografia, professor Francisco Souza na área com mais um conteúdo de geografia, lembrando que hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo que nós estamos trabalhando, que nós iniciamos na última sexta-feira, na última sexta-feira nós trabalhamos um conteúdo referente à agropecuária mundial e hoje nós vamos dar continuidade a este conteúdo, ok galera? Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Lembrando que hoje nós temos uma aula, vocês sabem que a aula ela ocorre das 7 a 8 horas e na próxima sexta-feira nós temos o nosso outro encontro, no último horário. Quarta-feira o primeiro horário e na sexta-feira o último horário. Tudo tranquilo? Alguma dúvida com relação ao que nós trabalhamos na última aula? Vocês lembram, na última aula nós trabalhamos, nós demos início ao conteúdo referente à agropecuária mundial, nós conceituamos o que vem a ser a agropecuária, depois caracterizamos a atividade agropecuarista, em seguida o que nós trabalhamos? Estabelecemos a diferença entre agropecuária extensiva e agropecuária intensiva, realizamos exercícios, tá? E hoje nós vamos dar continuidade, aí lembrando que na última aula nós deixamos até uma atividade para casa, estão lembrados? Então vamos partir para o nosso slide? Olha só gente, como vocês podem verificar, o nosso slide inicial, ele traz o que? Ele traz breves informações acerca da nossa aula, destacando aqui o nome deste amigo de vocês, professor Francisco Souza, a nossa disciplina, a nossa bela e linda geografia, o nosso conteúdo agropecuária mundial e a data de hoje, né? Este dia é 17, tá? 17 de agosto de 2022, né? Lembrando que hoje, dia 17, ontem foi o aniversário da nossa capital, Terezina, né? Dia 16 de agosto, e na última aula, né? Eu acredito que vocês devem lembrar, nós paramos numa questão do exercício, que inclusive nós deixamos como atividade para casa, né? Estão lembrados? Então, olha só, essa sexta questão diz o seguinte, o IBGE divulgou que o PIB, o produto interno bruto, a soma de todas as riquezas produzidas em um país num determinado período, ou seja, aquilo que é produzido pela indústria, pelo comércio, né? Pela própria agropecuária, ou seja, aquilo que é produzido no setor primário, secundário e terciário da economia. Então, o IBGE divulgou que o PIB cresceu 1% no primeiro trimestre de 2016, em relação ao quarto trimestre do mesmo ano. Já retirados os efeitos sazonais. É o primeiro número positivo desde o final de 2014. E o principal fator para este resultado foi exatamente o desempenho do setor agropecuário, tá? Que cresceu, né? Neste estudo aqui, que vocês estão vendo aí na tela, cresceu 13,4% no período. Então, os serviços que respondem por mais de 70% do PIB, né? Ficaram estáveis, né? Isso neste período que vocês estão vendo aí, esse fragmento na questão. Então, a indústria também teve resultado positivo, né? Com alta de 0,9%. Então, observe que, nessa notícia, o setor agropecuário cresceu 13,4%, né? Ou seja, ele teve um crescimento bem maior do que os outros setores. Com relação ao desenvolvimento, com relação ao desempenho positivo do agronegócio brasileiro, assinale as afirmativas a seguir. Olha só, a primeira afirmativa diz o seguinte. O agronegócio é responsável por uma grande parte da produção nacional brasileira, impulsionando também a demanda em outros segmentos, como, por exemplo, o de insumos e o de cargas. E o de transporte de cargas, né? Então, o agronegócio é responsável por uma grande parte da produção nacional brasileira. E aí, ele impulsiona também a demanda, a procura em outros segmentos, tá? Ou seja, essa atividade tem reflexo em outros segmentos, como, por exemplo, o de insumos e o de transporte de cargas. Verdadeiro. Então, aqui nós podemos afirmar que é algo, é uma afirmação verdadeira. O agronegócio tem papel relevante no incremento das exportações brasileiras, sim. O agronegócio realmente tem esse papel bastante relevante no desenvolvimento das exportações brasileiras, ou seja, naquilo que o país vende, exporta, manda para outros países, né? Então, o agronegócio tem esse papel relevante no incremento das exportações brasileiras para países orientais, sobretudo a China, tá? Que concentram a demanda, né? Que concentram a procura em produtos do complexo da soja, né? Ou seja, soja e derivados. Então, essa afirmação também é verdadeira, galera. E a terceira diz o seguinte, o agronegócio expandiu suas atividades produtivas graças à ampliação de áreas de cultivo e ao desenvolvimento de novas tecnologias, sendo responsável pela geração de empregos no campo. Então, esse agronegócio, né, ele expandiu, ele elevou, né, suas cadeias produtivas graças à ampliação de áreas de cultivo e ao desenvolvimento de novas tecnologias, sendo responsável pela geração de empregos no campo. Perfeito! Ele não é o responsável pela maior parte da geração de empregos no campo, mas ele gera empregos no campo, né? E no caso do agronegócio, o tipo de emprego gerado, né, são mais empregos que se destacam aí por um grau de qualificação maior, tá? Então, a afirmativa, ela é verdadeira. A alternativa correta, a letra E. A letra E, né, que está correto o que se afirma em... Ou seja, nos itens 1, 2 e 3. A alternativa correta, a letra E, de escola. Agora vamos dar continuidade à nossa parte teórica. Ok, galerinha? Tranquilo? Renan, coloque os nossos polos para observarmos aqui quem que está presente, né, no momento. Olha aí, gente, nós temos conectado, né, via IPTV, o polo de Baixa Grande do Ribeiro 10, Francisco Aires 3, São João da Varjota 3 e 2, né? São os polos que estão conectados assistindo aqui a nossa aula, né? Sejam bem-vindos, galera, à nossa aula de hoje, tá? E aí, para quem está chegando agora, né, nós estamos trabalhando o conteúdo referente à agropecuária, né? É o conteúdo em questão, é a continuidade da aula da última sexta-feira. Nós iniciamos esse conteúdo na última sexta-feira e aí agora nós estamos dando continuidade. Na última sexta, nós deixamos uma questão com uma atividade para casa e agora nós acabamos de resolver essa questão. Tranquilo? Vamos partir? Dá continuidade, vamos lá? Então, olha só, gente, como vocês podem verificar, né, esse tópico é referente à participação, né, ele dá destaque à participação da agropecuária no PIB, né, no produto interno bruto, e na força de trabalho, né, ou seja, a população é economicamente ativa, né, ele vai, nós vamos observar o percentual da população economicamente ativa que está empregada no setor agropecuário, tá, ou seja, no setor agrícola ou na pecuária. Olha só, alguns países vivem basicamente da agricultura, tá? Alguns países vivem basicamente, né, ainda vivem basicamente da agricultura, que representa uma porção importante do produto interno bruto, né, do PIB, e mantém uma significativa população ativa no setor. Embora, na sua grande maioria, esses países não façam o quê? Porque esses países não façam uso de técnicas modernas. São, de modo geral, países... Então, olha só, que países são esses, né? São países, né, são, de modo geral, países não desenvolvidos e não industrializados, tá? E aí nós temos alguns exemplos, né, ao lado, como vocês podem observar aí na imagem, ou seja, países não industrializados, como, por exemplo, o Malawi, localizado na África, e o Sudão, né, também localizado na África. Na África. Então, olha só, com relação ao Malawi, observando a participação da agropecuária, ou do setor agrícola, né, no PIB, nós podemos constatar o seguinte, que a participação no PIB da agricultura, com relação à agricultura, corresponde a 33%. Então, olha só, no Malawi, a agricultura tem uma participação no PIB, né, considerável, né, ou seja, 33% do... da composição do PIB lá do Malawi é representado, tá, por componentes da agricultura. Com relação à indústria, o PIB desse país, né, tem 17% composto aí pelo setor industrial. E os serviços, né, 50% do PIB desse país, que país, o Malawi, né, que nós estamos observando no momento. No momento, nós estamos avaliando, né, observando os países não industrializados, para constatar a participação do setor agrícola nesses países. Com relação à força de trabalho, né, população economicamente ativa, então, olha só, no Malawi, 64,5% da população trabalha nesse setor agrícola, né, ou seja, a força de trabalho lá do Malawi, 64,5% dela é composta por pessoas que trabalham na agricultura. Já 28,5% é referente a pessoas que trabalham na área de serviço, no setor de serviço. E 7% na indústria. Então, o que nós podemos constatar? É, que nos países não industrializados, né, a participação da agricultura, ela é considerável. Como vocês podem observar aqui ao lado, alguns países ainda vivem basicamente da agricultura, que representa uma porção importante do PIB. O próprio gráfico nos mostra, né, essa representação, né, essa proporção é considerável, né, da agricultura na composição do PIB desses países. Assim também como a população é economicamente ativa, né, ela é representada por uma parcela, né, elevada daquelas pessoas que trabalham na agricultura. Vamos observar o Sudão. Olha só, no caso aqui do Sudão, a participação do PIB, dá-se da seguinte forma. A agricultura corresponde a 30%, a indústria corresponde a 20%, e o setor de serviço corresponde a 50%. Com relação à força de trabalho, 50,5% das pessoas trabalham no setor agrícola, né, na agricultura, 38,5% na parte de serviço e 11% na indústria. Então, nesses dois exemplos, né, nesses dois casos de países não industrializados, que estão no grupo dos não industrializados, você observa, né, essa participação importante da agricultura, né, tanto na composição do PIB, quanto no fato de grande parte da população é economicamente ativa desse setor, né, a sua grande maioria trabalham no setor agrícola. Como vocês podem observar aqui no caso do Sudão, 50,5% das pessoas trabalham, da força de trabalho é composta por pessoas que trabalham na agricultura. No caso do Malawi, 64,5%, ou seja, em ambos os casos, mais de 50% da população, né, da força de trabalho é composta por pessoas que trabalham no setor agrícola. No caso seguinte, agora nós vamos observar dois exemplos referentes a países industrializados, né, no exemplo anterior, o destaque foi para países não industrializados. Neste outro exemplo, né, a situação envolve países industrializados. Então, olha só, em países de industrialização mais antiga, né, como no caso aqui o Reino Unido e o Japão, pode-se dizer que a agropecuária diminui sua participação no PIB. Então, observe que com relação ao caso anterior, né, quando se trata de países de industrialização mais antiga, a agropecuária, ela diminui sua participação na composição, né, na formação do PIB. e a mecanização agrícola, né, reduziu a mão de obra utilizada nesse setor. Então, observe que se trata de uma agricultura moderna, né, agricultura que faz uso aí de maquinário, que termina substituindo aí a mão de obra humana. Entretanto, a produtividade e a variedade foram garantidas por técnicas modernas de colheita, tá? A produtividade e a variedade foram garantidas por técnicas modernas de cultivo e colheita. O que ainda faz, ou seja, o que ainda deixa, torna essa agropecuária uma parte importante, um setor importante na economia desses países, né. Não é porque essa agropecuária, ela tem uma participação menor no PIB ou pelo fato dela ocupar um menor percentual da população economicamente ativa que ela deixou disso importante. Não. Ela ainda é uma atividade importante, né. Ela ainda representa, né, um setor importante na economia desses países. Então, olha só, no caso aqui do Reino Unido, observando a participação no PIB, nós podemos constatar o seguinte, que 78,8% do PIB do Reino Unido, ele é representado, composto, pelos serviços. 20,6% é representado pela indústria e apenas, olha só, apenas 0,6% é representado pelo setor, né, agrícola, né, pela agricultura. Quando você parte aqui para a força de trabalho, olha só, para a força de trabalho, significa dizer, né, que 80,4% dessa força de trabalho, ela é composta por pessoas que trabalham no setor de serviços. 18,2% por pessoas que trabalham no setor industrial e apenas 1,4%, olha só, apenas 1,4% por pessoas que trabalham na agricultura. Estão observando o quanto nos países industrializados, nos países desenvolvidos, né, é... tão pouco, né, da população economicamente ativa é formada por pessoas que trabalham na agricultura, estão constatando isso? Agora, no caso do Japão, participação no PIB, né, então, no caso do Japão, 73%, né, corresponde ao setor de serviços, né, 26% corresponde à indústria e apenas 1%, né, do PIB japonês é composto por aquilo que é gerado pela agricultura. No caso da força de trabalho, apenas 5% da população japonesa, né, trabalha, né, em atividade relacionada à agricultura, né, ou seja, a maior parte da força de trabalho japonesa é composta por pessoas que trabalham nos serviços, tá? A indústria corresponde a 24,5%. Esses dois casos, eles procuram aí destacar exatamente o que vocês observaram aqui na introdução, que em países, né, de industrialização mais antiga, pode-se dizer que a agropecuária diminui sua participação no PIB e a mecanização da agricultura, né, reduz, reduziu a mão de obra utilizada nesse setor. É o que mostra aí, é o que nós constatamos, né, nesses dois exemplos, né, no caso aqui do Reino Unido e no caso aqui do Japão. No slide seguinte, agora, a análise é referente exatamente a países de industrialização tardia, né, países de industrialização tardia, né, México, Argentina, Brasil, esses dois casos que vocês estão vendo aí na tela, ou seja, a China e a Índia. Então, neste slide, o enfoque é exatamente para países de industrialização tardia. Então, olha só, nos países de industrialização tardia, a pseudo, né, modernização do campo resultou em um êxodo rural, né, ou seja, saída de pessoas da área rural para a área urbana, do campo para a cidade, que engrossou as estatísticas de desempregados e miseráveis nas cidades, né, já que a cidade ela não ofertava em quantidade suficiente, né, empregos para toda essa população e ainda tem outro detalhe, né, nem toda essa população que chegava à cidade estava qualificada para trabalhar nos empregos que estavam sendo ofertados, tá, e aí, como vocês observam nesse finalzinho aqui, olha, engrossou as estatísticas de desempregados e miseráveis nas cidades. Existem dois casos bem peculiares, né, o caso aqui da China e da Índia que vocês estão vendo aí na imagem ao lado. São países de industrialização, são países de industrialização tardia com um grande número de pessoas que vivem na zona rural, tá, as porcentagens, né, dos gráficos ao lado são muito significativas, já que ambos são países com grandes populações, afinal de contas, China e Índia são os dois países mais populosos, né, do nosso planeta, é a China com mais de um bilhão e quatrocentas milhões de pessoas e a Índia na casa de um bilhão e trezentas milhões de pessoas, né, ou seja, dois países bastante populosos, tá, olha só, com relação à China, o nosso primeiro caso, vamos observar aqui a participação no PIB, né, do setor agrícola no PIB, no produto interno bruto, e o quanto esse setor agrícola emprega, tá, da força de trabalho, representa, né, na força de trabalho. Então, olha só, com relação à participação no PIB, nós podemos observar que o PIB chinês, 48,4% é referente ao setor de serviço, 42,7% é referente à indústria, e a agricultura, né, ela tem um percentual referente a 8,9%. Com relação à força de trabalho, aí você vê que já há um equilíbrio, né, 33,6% das pessoas trabalham no setor agrícola, na agricultura, 30,3% na parte industrial e 36,1% na parte no setor de serviço. Então, você já observa que com relação à força de trabalho, nesse caso aí da China, já há um maior equilíbrio, mas destacamos que a participação, né, do setor agrícola, ou seja, a quantidade de pessoas que trabalham no setor agrícola, na agricultura, é considerável, né, mais de 30%, inclusive superando o número daqueles que trabalham na indústria, né, que é de 30,3%. Com relação à Índia, olha só o caso da Índia, participação do PIB, 52% do PIB indiano é representado pelo setor de serviço, 30% pela indústria e 18%, né, pelo setor agrícola, tá, você vê que é menor, mas com relação, comparando, né, ao que nós observamos aqui nos países industrializados, né, nos países industrializados, a participação da agricultura tanto no PIB quanto na força de trabalho é muito pequena, é só observar, né, a parte aqui que está em azul que sinaliza exatamente a agricultura e você vê que tanto no caso aí do Reino Unido quanto no caso do Japão, a participação da população nesse setor agrícola, tanto na força de trabalho quanto a participação na composição do PIB é muito pequena. Olha, e voltando aqui para o caso da Índia, né, destacando agora a força de trabalho, olha só, gente, 51,5%, 51,5%, né, da força de trabalho é representada pela população que trabalha, né, no setor agrícola, 23,5%, 23,5%, pessoas que trabalham na indústria e 25,4%, pessoas que trabalham no setor de serviços. Então, olha só, você vê que, no caso aqui da Índia, né, a população que trabalha na agricultura é mais de 50%, né, a força de trabalho é representada aí por mais de 50%, né, ou seja, de pessoas que trabalham no setor agrícola, na agricultura. Então, é, e isso mostra, né, que em termos de ocupação, em termos de geração de postos de trabalho, a agricultura, né, no caso aqui indiano, tanto no caso indiano quanto no caso chinês, ela representa uma fatia considerável, né, dessa força de trabalho. Tranquilo? Tranquilo? Compreenderam, galera? Nossa amiga Lunária Ferreira, assim como a nossa amiga Eduarda, né, Eduarda assistindo aí de, direto de Canavieira, né, Canavieira, na parte sul do nosso estado. Tranquilo? Tá claro? Podemos avançar? Alguma pergunta, né, alguma curiosidade? Então, vamos seguir, né, vamos partir para o nosso próximo slide. Olha só, mas o que distingue, mas o que diferencia, tá, é, a agropecuária dos países industrializados, industrializados, com relação aos países não industrializados, ou de industrialização mais, é, não tão industrializados, né, quanto, quanto esses países ricos, né, é exatamente, o acesso a modernas técnicas de cultivo, né, que procuram amenizar a dependência desse setor em relação aos fatores naturais, tá, em relação aos fatores naturais, como o que? Como o clima, tempo meteorológico, né, vocês sabem que o tempo, ele muda com, constantemente, os tipos de solo, o relevo, e as condições de acesso à água, né, então tem países que, onde esses fatores naturais, tem um grande peso, né, tem uma grande influência, mas, é, por eles, por eles terem desenvolvidos, ou terem acesso a modernas técnicas de cultivo, eles conseguiram amenizar essa dependência, né, com relação a esses fatores, o próprio, um exemplo que nós colocamos aqui, é o exemplo de Israel, né, Israel, além de ser pequeno em termos de extensão, pouco mais, né, um pouquinho mais de 22 mil quilômetros quadrados, né, ou seja, praticamente o tamanho do estado de Sergipe, no caso de Israel, ainda tem outro detalhe, né, 60% do seu território é desércico, né, composto aí pelo deserto de Negev, então lá, eles conseguiram, né, por meio do que? Eles conseguiram, por meio do acesso aí, a modernas técnicas de cultivo, amenizar, né, essa dependência, com relação a essa influência dos fatores naturais, tá, em parte, o grau de dependência da agropecuária, em relação a esses fatores, está atrelado à disponibilidade de sofisticados métodos de cultivo, né, aqui você, abaixo, você vê um equipamento, né, usado aí, que caracteriza exatamente a moderna agricultura, e que é um equipamento, exemplo, dessas modernas técnicas de cultivo, exemplo, da tecnologia que é empregada no setor agrícola, né, você vê aí um pivô, pivô central, é um equipamento utilizado, né, na agricultura, inclusive, né, com auxílio, né, de satélite, auxílio da informática, né, olha só, na imagem seguinte, o que nós podemos observar? Nós podemos observar aqui, mostra uma técnica de cultivo, né, desenvolvida, é, praticada lá em Israel, que visa, é, amenizar a dependência, amenizar, aproveitar mais a questão hídrica, né, no solo, ok? E, no exemplo aí à direita, né, que vocês podem observar, né, isso aqui é a prática da agricultura em estufas, né, ou seja, tanto um caso quanto o outro, né, mostra, né, destaca exatamente o que vocês podem observar aí na introdução, que o acesso, né, o acesso a modernas técnicas de cultivo, amenizam a dependência desse setor em relação aos fatores naturais, que setor? O setor agrícola, tá? Olha só, quanto as técnicas empregadas, os sistemas agrários, quanto as técnicas empregadas, os sistemas agrários, podem ser classificados em tradicionais, né, esses tradicionais, são representados aí pela agricultura itinerante, pela jardinagem, agricultura de jardinagem, né, lembra das imagens lá da, daquela parte ali da China, daquela parte da Ásia, que você vê um cultivo de arroz nos degraus, né, vários degraus, esteticamente até bonito, então aquela ali, aqui é a agricultura de jardinagem, tá? Então, quanto as técnicas empregadas, os sistemas agrários, podem ser classificados em tradicionais, que são o itinerante, a jardinagem, e a plantation, modernos, tá? Que aí é representado pela agricultura de precisão, ou moderna, e as técnicas alternativas, né, que é representado pela agricultura orgânica, e a hidroponia. Então, agora nós vamos caracterizar, né, cada uma dessas, é, dessas técnicas, ok? Então, olha só, com relação à agricultura itinerante, a agricultura itinerante, tá dentro, tá classificada, ela é classificada como? Como um tipo de agropecuária tradicional, né, como um tipo de, ou melhor, como um tipo de agricultura tradicional, tá? Então, essa agricultura itinerante, né, é praticada geralmente em pequenas e médias propriedades, agricultura itinerante, é praticada, geralmente em pequenas e médias propriedades, ou em parcelas de latifundes, né, ou seja, é praticada por famílias ou comunidades com poucos recursos e que não tem capital para melhorar sua produção. Conta com mão de obra familiar, aí é outra característica da agricultura itinerante, mão de obra familiar, às vezes numerosa e sem qualificação, e utiliza técnicas rudimentares, está como o uso de enxadas e a realização de queimadas, tá? É a agricultura que nós observamos, né, predominantemente aqui no Nordeste, né, então é aquela agricultura que, no qual aquela pessoa humilde, um determinado período do ano, escolhe ali uma área para plantar, ele faz o processo da broca, depois a derruba, depois retira a madeira, posteriormente ele espera aquilo ali secar, né, vamos dizer assim, posteriormente coloca o fogo, né, e aí essa queimada, né, a intenção não é só reduzir aquela quantidade toda, né, de galhos que ficou, mas como também deixar aquele solo o quê? Deixar aquele solo fértil, para quando as chuvas começarem a se intensificar, ele partir para a plantação. Compreenderam? É o que é, é o que na sua maior parte é desenvolvido aqui no nosso estado, né, também chamada de agricultura itinerante. Itinerante por quê? Porque, é, após esse processo, nós acabamos de destacar, posteriormente ele passa para outro espaço, né, no outro ano ele já desenvolve essa agricultura e esse plantio em um outro espaço. E assim ele vai mudando, né, de um espaço para outro. Então, por isso que se chama itinerante. Então, olha só, essa agricultura itinerante, ela tem como características, né, o fato aí de ser praticada em pequenas e médias propriedades, né, por famílias ou comunidades com poucos recursos, ou seja, não tem capital para melhorar a sua produção, a mão de obra empregada é familiar, né, às vezes é numerosa, e sem qualificação e utiliza como técnicas, na plantação, técnicas rudimentares, né, técnicas atrasadas, né, utiliza como técnicas, utiliza como técnicas rudimentares, né, o uso de inchados, o uso de instrumentos simples, tá, e tem como prática aí a realização de queimadas, tá, então não esqueça desse finalzinho, né, utilizam técnicas rudimentares, né, atrasadas, instrumentos simples, equipamentos simples, como o uso da inchada, e a realização de queimadas, tá, essas práticas aliadas à falta de recurso, provoca muitas vezes, olha aí a consequência, essas, opa, aqui ficou muito escuro, né, vai dificultar a visualização por parte de vocês, vamos trocar aqui a cor, olha só, pronta, tá mais clarinho, essas práticas aliadas à falta de recursos, provoca muitas vezes, o desgaste dos solos, né, obrigando a família a se mudar para novas áreas, é por isso, é o porquê desse nome itinerante, né, então observe que essas práticas aliadas à falta de recursos, provoca muitas vezes o desgaste do solo, obrigando a família a se mudar para novas áreas, atualmente, a agricultura itinerante é praticada em países da América Latina, da África, e do Sul e Sudeste Asiático, então esses são os locais em que essa agricultura itinerante é praticada, em áreas de países aí da América Latina, o Brasil está incluso, como nós já destacamos, a América Latina, ela compreende ali do México até o Sul da Argentina, também, essa agricultura itinerante é praticada em países da África, e do Sul e Sudeste Asiático, então é um tipo de agricultura desenvolvida em países subdesenvolvidos, em países pobres, ok? Tranquilo? Olha só, no slide seguinte, nós temos aí as imagens desse tipo de agricultura, desse tipo de plantio, olha só, nós temos aqui a queimada, objetivando exatamente posteriormente se plantar nessa área, ficam aí as cinzas e aí vai tornar esse solo mais fértil, tá? Aqui abaixo você vê o mesmo exemplo, ou seja, destacando aí a agricultura itinerante, que se destaca muito, que o que chama muita atenção é o emprego dessas queimadas na área onde vai ser plantada. Agora o destaque é para a agricultura de jardinagem, lembra do que nós destacamos inicialmente, os degraus, que nós, que aí torna um cenário em termos assim, visual, até bonito, como vocês podem observar aí na imagem, isso é uma técnica, exatamente para aproveitar, mais as chuvas que incidem na área e dificultar o quê? Dificultar a descida, o carrear, o deslocamento de sedimentos, dos nutrientes do solo, tá? Então, gente, olha só, na agricultura de jardinagem, essa agricultura de jardinagem, ela é praticada na Ásia, principalmente no Japão, na Indonésia, na Tailândia, onde o quê? Onde o arroz é cultivado em planícies inundáveis e até em áreas montanhosas, né? Como vocês podem observar aí, áreas montanhosas em que se constrói terraços. Então, a principal, as principais características da jardinagem são a escassez de espaço para o plantio, espaço pequeno, né, para o plantio, a utilização numerosa, né, a utilização de numerosa mão de obra manual, a pequena propriedade agrícola e a elevada produtividade, tá? Além do uso de adubos e a irrigação. Então, olha só, embora a agricultura de jardinagem seja uma área policultora, policultora, então, embora a agricultura de jardinagem seja uma área policultora, policultora quer dizer o que? Quer dizer uma área em que se desenvolve várias culturas, né? Nesse tipo de cultivo, predomina o que? O predomínio é para os grandes arrozais, né? Os arrozais, né? Ou seja, a produção de arroz. Entretanto, os maiores produtores mundiais de arroz estão, entre os maiores produtores mundiais de arroz estão os países que praticam esse tipo de agricultura. Observe aí que é um tipo de agricultura praticada onde? Praticada em parte considerável da Ásia, né? Como vocês observam observam aí o destaque inicial, o Japão é no continente asiático, assim como a Indonésia, Tailândia, e aí é exatamente onde o arroz é cultivado em planícies inundáveis e até em áreas montanhosas em que se constrói terraço, né? Então, as principais características aí desta agricultura de jardinagem é exatamente o fato de ter espaço pequeno para se cultivar, escassez de espaço para o plantio, utilização numerosa de mão de obra, mão de obra manual, tá? A pequena propriedade agrícola, então, se for falar quando destacar alguma questão que envolva agricultura de jardinagem e falar em latifúndio, falou em latifúndio, você já pode excluir, né? Já que observe aí que dentre suas características está a pequena propriedade agrícola, né? Além disso, nós podemos destacar a elevada produtividade e o uso de adubos e a irrigação, tá? E aí, embora essa agricultura de jardinagem, embora se desenvolva nela a policultura, mas o destaque são, o destaque mesmo é para as plantações de arroz, tranquilo? Alguma dúvida? Podemos avançar? Olha só, gente, no slide seguinte, tá? No nosso próximo slide, agora o destaque é exatamente para a plantation, né? Então, essa plantation, ela é o que? Ela se caracteriza, né? Por ser um sistema agrícola típico dos países não desenvolvidos, típico de países, né? Países não desenvolvidos, utilizado amplamente durante a colonização europeia, na África, na América e na Ásia. Essa é uma das principais características aí da plantation, que é o fato de ter sido desenvolvido em países não desenvolvidos, né? E esses países, né? Foram colúnias, né? Colúnias de potências europeias, tá? Esses países são países localizados na África, na América e na Ásia. As características atuais da plantation são o latifúndio, grande extensão rural, a monocultura, cultivo de um só produto e a mão de obra barata, né? E não qualificado, né? E um ponto que chama muita atenção é que o objetivo, né? Desse sistema é exatamente a exportação, a venda, né? A comercialização com outros países, né? Ou seja, o envio para outros países. No Caribe continental, extensas áreas agrícolas de países pobres pertencem a grandes grupos transnacionais, né? A plantation ocupa áreas do Brasil, da Colômbia, a plantation ocupa áreas do Brasil, da Colômbia, da América Central, América Central é onde está ali a Guatemala, a Nicarágua, Costa Rica, a Costa Rica, Isso no caso América Central continental, né? E a América Central insular, insular, esse termo insular é referente a ilhas, viu gente? América Central insular são aqueles países que são ilhas, né? A Jamaica, Cuba, tá? República Dominicana, Haiti, Então a plantation ocupa áreas do Brasil, da Colômbia, da América Central, tanto a América Central continental quanto insular, da África e da Ásia, ok? Na Ásia também nós verificamos o desenvolvimento desse sistema de plantation. A imagem aí que vocês estão vendo, ela mostra, né? Um exemplo aí de plantation, né? Vocês observam que se trata de uma monocultura, tá? E aí, esse tipo de agricultura, ela visa exatamente o objetivo, exatamente a exportação, tá? Tranquilo? Alguma pergunta? Eduardo Andrade, Alunária Ferreira, os nossos amigos que estão conectados aí nos, nos demais, polos. Olha, gente, no slide seguinte, o destaque agora é para agricultura moderna ou de precisão, né? Agricultura moderna ou de precisão. Então, olha, essa agricultura moderna, né? O que nós podemos destacar? É a agricultura, opa, assim não, né? Essa agricultura moderna, galerinha, ela é a agricultura típica de países desenvolvidos, né? Como os Estados Unidos, né? E os países da Europa Ocidental, tá? A agricultura moderna ou de precisão, Essa agricultura intensiva é a agricultura típica de países desenvolvidos como os Estados Unidos e os países da Europa Ocidental, tá? Também é praticada no Canadá, no Japão e na Austrália, né? Além da Nova Zelândia e também em países emergentes, né? Como, não todos, né? Mas como a Rússia, o Brasil e a Argentina. Ela caracteriza-se, ela caracteriza-se pelo uso de sementes selecionadas, olha só a presença aí da tecnologia, né? Sementes selecionadas, pequenas mão de obra, então, quando se falar de agricultura moderna, se a questão destacar o emprego de muita gente, né? De grande quantidade de pessoas, a questão já está errada, já que uma das características da agricultura moderna é exatamente o emprego de pequena mão de obra, né? uso intensivo de máquinas, agricultura moderna, uso intensivo de máquinas, técnicas modernas e caráter o quê? Caráter empresarial. Então, isso já lembra exportação, isso já lembra agronegócio, né? Isso já lembra a busca por lucro, Ok? A agricultura dos Estados Unidos é considerada a mais desenvolvida, né? Do mundo. É considerada a mais desenvolvida do mundo, organiza sua produção em grandes faixas, né? E essas faixas ou cinturões agrícolas, né? São especializados no cultivo de determinados produtos, essas faixas ou cinturões agrícolas, também chamados de belts, são especializados no cultivo de determinados produtos. Que tipo de produto? Então, lá vai ter o cinturão do trigo, o cinturão do milho, do algodão, que o nome do cinturão destaca exatamente o produto, né? que predomina ali naquela área, né? Grandes propriedades, mão de obra familiar e alta mecanização caracterizam os cinturões agrícolas norte-americanos. O agronegócio ou agrobusiness é uma característica da agricultura moderna, né? Como nós destacamos inicialmente, que essa agricultura moderna, falou aí nesse caráter empreendedor, nesse caráter empresarial, melhor dizendo, não empreendedor, esse caráter empresarial da agricultura moderna é exatamente a questão do agronegócio, né? Um tipo de agricultura que aí o intuito é exatamente a exportação. O agronegócio, o agrobusiness é uma característica da agricultura moderna, que recebe investimentos intensivos de capitais e tecnologia. Compreende aí todas as operações de produção agrícola, né? Compreende todas as operações de produção agrícola, ou seja, desde o preparo da terra, a colheita, o armazenamento e a distribuição desses produtos e seus derivados. Então, isso é o que caracteriza essa agricultura moderna ou agricultura de precisão. e a agricultura, opa, dando continuidade, né? Ainda sobre a agricultura de precisão, né? A agricultura de precisão, ela utiliza sistemas de censureamento remoto, centro de pesquisa em biotecnologia e tecnologia e tecnologia da informação, né? Ou seja, são expressões muito usadas na agricultura moderna, tá? Então, como vocês podem observar, esses equipamentos aqui abaixo, né? Você vê trator com GPS, tá? Como vocês estão observando aí, então, tudo isso, esses equipamentos que envolvem aí tecnologia elevada, Tecnologia de destaque, faz, são usados, né? Faz parte dessa agricultura moderna ou a agricultura de precisão, né? Ou seja, o uso da informática, o uso da internet, o uso de satélites, né? Por meio aí do, utilizando o GPS, então, tudo isso faz parte dessa agricultura de precisão. Então, com a agricultura de precisão, é possível mapear a área plantada e determinar onde é preciso corrigir o solo, ok? Alguma dúvida, galera? Estamos pertinho de finalizar a nossa aula de hoje, né? O nosso próximo encontro é na sexta-feira. Olha só, agora o destaque é exatamente para os produtos transgênicos, né? Os produtos famosos transgênicos, aí, esses transgênicos, esses transgênicos, a maior novidade da agricultura moderna, eles são desenvolvidos em centros de pesquisa, e aí, ocorre essa modificação genética e molecular de sementes para aumentar o que? Para aumentar a produtividade e torná-las mais resistentes a determinadas pragas, né? Já que antes, muitos agricultores, principalmente na agricultura comercial, muitos agricultores tomavam, muitos produtores tomavam muito prejuízo, né? Prejuízos consideráveis, tá? E aí, com o desenvolvimento dessas sementes, tá? Visto, para que essas plantações se tornassem resistentes a pragas, isso amenizou mais essa questão dos prejuízos no que tange a serem afetadas por estas pragas. Então, os produtos transgênicos, a maior novidade da agricultura moderna, são os centros de pesquisa de modificação genética e molecular de sementes para aumentar a produtividade e torná-las resistentes à praga. Então, isso caracteriza os produtos transgênicos. E, com relação a este assunto, nós vamos trabalhar, destacar ainda mais, só que na próxima aula, ou seja, na sexta-feira, nós vamos dar continuidade a esta temática. Ok, galera? Então, por hoje é só. Deixo aí para vocês o meu abraço, o meu desejo de uma boa manhã de aulas, uma manhã bem produtiva. Ok? E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, galera. Fiquem com Deus.